lá dentro estamos no ar boa noite, uma excelente sexta-feira todas, todos e todes estamos de volta com o Culturalista live, entrevista, entrevistando o Alexandre Sonop quadrinista, ilustrador grande amigo meu de longa data que aqui a gente não vai fazer aquela pataquada de fingir que a gente não se conhece não o cara, eu conheço a projeta por isso que eu aprovo e sei que vai ser um bate-papo interessante o dia vai falar sobre isso quero agradecer a presença e audiência de vocês ontem tivemos alguns programinhas técnicos para entrar ao vivo fizemos os testes todos, trocamos de equipamento e hoje deu, hoje rolou Ale, muito obrigado obrigado é, eu que agradeço, super legal participar joia, valeu cara, valeu o esforço inclusive aí da técnica aí né, da assistência técnica meu, é, gambiara, tamo aí vamos que vamos, deu tudo certo esses são os desafios desse momento né, a gente conseguir se conectar e aprender aí a usar essas tecnologias que são todas novas pra gente na caverna era mais fácil né, na caverna era mais fácil a gente ficava com a sobrinha é, que inclusive aparece no, na obra Buda Boy que é, é HQ, é a novela gráfica é, escrita, desenhada pelo Alexandre Sounok certo aqui já a gente vai mostrar mais e falar sobre isso e, bom só pra fazer a apresentação né formal que a gente faz, não é bem formal mas é pro pessoal conhecer você um pouco melhor legal ali vou ler aqui manda aí vamos lá Alexandre Sounok é um quadrinista brasileiro que começou a se autodubblicar em 2014 é, com HQ Escutas Prédio e TV Sonho desde então tem sido ativo no meio dos quadrinhos nacionais tendo participado em diversas convenções e eventos no eixo Brasil-Inglaterra em 2015 começou a produção de Buda Boy foi publicado na Inglaterra e no Brasil foram quatro anos de produção resultando em 264 páginas um relato autobiográfico trágico-cômico contendo a história de como ele acabou morando em um mosteiro pedista em Taiwan quando tinha vinte e poucos anos paralelamente Buda Boy conta a história de sua família fugindo da Hungria durante a Segunda Guerra Mundial o autor brincou com pincéis chineses para criar a atmosfera do mosteiro e a conexão com as culturas tradicionais chinesas Buda Boy teve boas críticas nos canais do Youtube, Instagram e agora está em Rio Grande é impresso em pequenos notas e também está sendo vendido em algumas lojas do Brasil e também no Instagram do Alexandre eu sei, a gente fala disso, faz obedecer em 2018 foi premiado com a participação em uma residência artística voltada à produção de quadrinhos que aconteceu em South End South End on Sea é isso? é, South End South End on Sea é, é um nome esquisito foi uma semana dedicada exclusivamente à discussão e criação de quadrinhos e a sua nova HQ ainda com título a ser definida começou a ser criada durante esse evento nesta residência ele teve a chance de conhecer Warren Ellis e Gary Spencer Millich atualmente vem criando ilustrações de HQs para diferentes tipos de editoras e clientes seu trabalho mais recente é a ilustração de contos de terror de HP Lovecraft para a editora Street ó, está bem apresentado já aí, né? já deu todo o currículo só me deu algumas coisas que eu vou introduzir que eu sei que você é formado em desenho industrial também conhecido como design 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 e que buscou também formação com outros cursos oficinas, né? com ilustradores e quadrinistas aí tradicionais e bacanas aqui de São Paulo você teve um papo aí com o Mutarelli conta um pouco sobre isso Mutarelli em si eu não conhecia eu tive aula com o Luiz G Luiz G, né? Luiz G, ele te orientou, né? no TCC, não foi? é, o Luiz G, ele foi um professor na faculdade e é um professor muito severo, né? você puxava você a fazer o negócio apresentado e legal, né? e aí eu escolhi ele para me orientar no trabalho final e foi super legal, assim porque eu fiz um quadrinho totalmente diferente tipo, era, chamava 34 e era dividido em quatro partes cada uma com um estilo diferente totalmente diferente do outro então, brincando no negócio de estilo identidade porque que o artista tem que definir um jeito de desenhar, sabe? e eu vendo agora é bem amador assim, tipo, é bem tava tateando, né? mas foi uma experiência legal de ter feito assim, naquela época é, e o Luiz G é uma figura, né? assim, então hoje tem Instagram dele, Luiz G Martins, né? ele é super ativo também politicamente com as charges dele é um cara super super foda, assim padrinho nacional, né? é super bacana faz uma leitura bem interessante no momento também vale a pena a gente seguir falei, o... é... queria já entrar no Buda Boy né? essa... essa produção aí começa em 2011, não é isso? isso não é? e é... fala um pouquinho do que... como é que foi o processo começa no Brasil, né? e depois você vai lançar na Inglaterra também é... é que o negócio assim eu morei no templo budista no Mosteiro, né? e muita gente perguntava por quê? o que você quis fazer? o que rolou? e eu tinha sempre um monte de histórias às vezes bizarras às vezes tipo engraçadas e rolou uma pressão de fazer um quadrinho disso, né? e aí o Guilherme Crow da editora Balão ele foi o cara que falou mano, faz isso super legal é uma história que merece ser contada e ele que meio que deu um empurrão ele é meu namorado que sempre apoia as ideias que eu tenho assim e aí eu comecei a fazer eu fiz umas dez páginas mostrei pra ele e aí eu fui fazendo ao longo do tempo eu fiz um roteiro tipo em forma de storyboard, né? então é tudo pequenininho com os diálogos e aí eu fui montando as páginas e definindo como é que ia ficar mas sem muito plano de quantidade de páginas e tudo mais aí começou a ficar muito grande as conexões e as lembranças e aí eu liguei com a história da minha família na segunda guerra e com aquele personagem que é tipo um antepassado meu que é o Andarilho são três histórias paralelas e começou a ficar muito confuso na minha cabeça como fazer e aí eu tive que dividir os capítulos eu dividi em dez capítulos e aí eu me colocava uma meta pelo menos uma página por dia se não rolar uma página um painel por dia então assim eu tinha que fazer todo dia e foi indo assim tipo a parte de desenho foi a que mais pegou tempo aí depois teve a inserção do texto o design em si é bem complicado também e a parte final foi a tradução porque o original o texto original acabou ficando em inglês porque eu estava na Inglaterra enquanto eu estava fazendo e os amigos me ajudaram a revisar e eu mudei tanto o texto que acabou ficando a versão meio que original ficou em inglês e aí quando eu vim para o Brasil eu tinha que traduzir eu estava não começava mais ver o negócio e você fica meio cego quando está fazendo sabe então eu chamei o Erico Assis para traduzir o que foi ótimo isso está bacana acho que a revisão rolou e a adaptação rolou bem é porque ele entendeu como eu falo eu tenho um jeito meio despojado de linguagem e ele entendeu eu entendeu as piadas ele entendeu o que que era e foi ótimo fazer com ele e me deu um alívio é legal quando outra pessoa faz uma coisa legal que você tem o retorno e parece que você aprende bastante com isso então foi foi muito legal ter chamado ele e tem realmente ele conseguiu traduzir a sua voz mesmo quem te conhece ouve a sua voz falando ali e deu muito certo eu queria te perguntar o seguinte as coisas que me chamaram a atenção no livro da Bórdia bom título sensacional essa essa ilustração de Capa que é bem impactante essa coisa acho que essas três linhas temporais que tem ali e que vão se mesclando acho que elas tem ganchos críticos bem interessantes entre elas dialogam bem acho que você puxa esses ganchos de uma maneira bem interessante não fica uma coisa que está falando de uma temporalidade depois de outra elas casam bem entre si eu queria te saber o que é biográfico a gente sabe da sua experiência no mosteiro no mosteiro aqui primeiro depois no mosteiro em Taiwan todas essas questões internas angústia e essa coisa também se autodescobrir se autoanalisar a coisa a história da sua família quer dizer que é de parte da sua família o caso da família do seu pai como é que foi essa pesquisa você recorreu a memória de família se entrevistou familiares como é que foi isso a minha avó ela escreveu um diário ela tem um livro chamado Lembranças e eu fiquei com uma cópia uma espiral ela escreveu o iúgaro e traduzi-lo para português e eu li esse relato e fiquei a história da minha família mas eu fiquei chocado com várias coisas com a questão da guerra da posição da Hungria na guerra porque ela era meio ambivalente ela não tomava um partido ela não era nem pró-Alemanha nem pró-Aliados ela estava meio que na ela se ligava com quem era mais propício no momento e o meu avô foi realmente preso no campo de concentração americano tipo estadunidense americano todos somos e eu falei cara isso é é trash assim aí eu pensei que a sensação dele de preso era muito uma sensação que eu tinha às vezes em sessões de meditação eu tinha uma sensação de um sufocamento assim sabe e eu comecei a ter não lembro memórias porque eu não conheci meu avô mas tipo visões de como meu avô seria e o que que aconteceu e ter lido a biografia dela ajudou bastante assim e aí eu liguei com a história da Hungria da formação da Hungria e aí imaginei um andarilho numa numa parte começando a se estabelecer né então assim começando a ter recursos pra crescer e virar tipo algo né então eu liguei isso é a conexão das três é questão de viagem porque você viaja às vezes você é forçado a viajar por causa da minha família ou às vezes você se mete em Rascades que foi o meu caso eu é uma aventura né cara é uma aventura no extremo oriente é então e o o andarilho é tipo a questão eu tenho que me mover se eu não me mover eu morro aqui sabe então era questão de sobrevivência e aí eu é essa coisa de viagem e de caminhar e ter que se mover é o que liga as histórias assim né então e o desculpa e o apelido Buda Boy um amigo me deu mesmo o Adriano é o livreiro Adriano Lima ele me chamou de Buda Boy pra me zoar é Buda Boy o cara manja tudo porque ele é o Buda Boy sabe tipo pra me encher saco assim e eu achei o nome engraçado porque ele é um nome tipo ele é um Buda mas ele é meio babaquinha sabe assim tá prendendo meio ficou engraçado né e ele é um nome chamativo assim então 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 peguei por isso também pra homenajar esse meu amigo também que ele tem me estimulou a fazer posso mostrar um pouco que eu tenho aqui eu peguei o 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 tem um pouco do processo também de produção eu vou compartilhar a tela aqui pro pessoal ver tá beleza e aí se você quiser ir comentando também é interessante é esses que a gente tá vendo aqui são os primeiros esquetes né isso daí é aquela rabisqueira né então você bola página eu queria todas as páginas se formam aí tipo nesses rabiscos né e aí depois se eu entendo a página como um todo nesses desenhos pequenininhos eu consigo depois aqui tipo esse eu consigo eu coloco o texto tudo aí então quanto mais páginas eu conseguir colocar numa página dupla melhor porque eu tenho uma noção do todo sabe de como o negócio tá fluindo aqui dá pra ver bem o processo que pode ser é então bolinhas e rabiscos né tipo aqui já é uma página acabada digitalizada né é aí já tá digitalizado já tem e tá com texto então aqui eu quis compartilhar nessa página o processo de letreramento que foi surpreendentemente muito difícil e aí assim faço isso e esse aí eu adoro isso do como metralhador eu acho o máximo e eu usei esse som também né legal é aquelas cenas de tiroteio né da segunda guerra mundial né que você colocou é é aqui a cena do posto fã ali que derruba derruba tudo ali né derruba um armazém não é isso minhas histórias aconteceram mesmo então essas pessoas existem claro que eu mudei o nome né e a localização porque eu não sou louco né mas você fez o desenho calma meu nariz não é desse tamanho né mas deu uma diminuída né e aí esse é o meu avô essa é a vila lá dos andareiros e aí quando você vai mostrar seus parentes você foi até fotos de fotos eu mudei tudo também mudei mudei tudo também eu peguei pesquisa de uniforme arma uma coisa aqui uma colar mas eu não queria que os esse é o levantamento aí é essa coisa meio mas eu tava mostrando o campamento da idade da pedra né e essa personagem esse andarilho a minha leitura porque cada leitor vai ter uma leitura né a minha leitura é meio que o seu sei lá seu eu inconsciente jungiano arquetípico ali né que tá em todas essas temporalidades e tá nessa busca e tal porque tem os paralelos acho que nessa narrativa dele o paralelo dá uma busca de coisas que você também mostrou na sua biografia né pessoal do que você tá buscando também as suas autocríticas né e a sua crítica também a sociedade a costumes uma série de coisas né é é como se a gente carrega o nosso passado né então eu se eu tô aqui agora é que teve trocentes antepassados que passaram dificuldades que a gente nem imagina pra eu tá aqui né então é uma forma de homenagear também sabe a gente claro de onde que eu vim e e não não desperdiçar né essas coisas Ale perdão te cortei não ah então o que eu ia o que eu quero comentar é assim foi elogiado assim por as pessoas que já viram né que eu conheço assim é o a qualidade da sua ilustração e a técnica né o efeito né dessa coisa essa escolha de você fazer com o pincel chinês né com a tinta como que isso dá um movimento uma dramaticidade ao desenho né essa escolha do do pincel eu não sei se tá em tudo mas acho que tá em boa parte né do pelo menos do desenho é como é que se deu essa escolha né porque que você escolheu e como é que se deu contato com essa técnica né com essa maneira de desenho é que na China em Itaú eu tive aulas de caligrafia né então era um professor que era lá eu não entendia um terço do que ele falava assim mas ele ensinou a usar o pincel é você tem que usar o pincel na vertical tem todo um esquema da mão que você tem que fazer e eu e eu aprendi aprendi naquela eu sei fazer eu não acredito muito em domínio de técnica também eu acho meio meio prepotente demais assim tipo eu domino eu tô na tipo não eu uso material você usa do jeito que te interessa também é entendeu eu acho que tem uns caras às vezes que se colocam no patamar tipo como é que você domina um nanquim sabe um negócio um puta líquido preto não tem muito assim aí e eu acho que ele dá eu gosto da texturinha um pouco suja que ele tem sabe nas bordas ele não é super liso ele tá uma textura mas mais pra frente eu comecei a achar que tava forte demais assim aí eu juntei uns tons de cinza né porque pra parecer filme preto e branco também né então tem essa mudança assim de 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 técnica porque aí você foi adaptando aquilo que te que te interessava também é aí também porque você vai usando material começa a dar uma lado assim eu eu tinha um pincel no começo um pincel desgraçadinho porque ele era totalmente arrepiado eu gostava dele porque ele dava umas tuas eu vou mostrar algumas partes que eu acho interessante essa tem já tem tom de cinza né mas um pincelzinho que ele nunca fazia o traço certo sabe e era parte da brincadeira era essa mas depois eu vi que eu tava muito tempo na mesma página e fazendo e tem milhares de correções vocês não acreditam quanto de correção que tem assim de pôr um desenho em cima do outro corrigir mesmo colar o desenho mas mais pra frente depois que tudo tava digital aí eu fiz vários retorques digitais mas o jeito olha a Ema olha a Ema a Ema é mas o digital eu gosto de usar de uma forma que não pareça que é digital sabe então assim digital veio depois no Buda Boy ele veio na fase de retoque é retoquei muita coisa cheguei a refazer os desenhos mas se você reparar aí eu vou ficar irritado porque eu não queria que reparasse é pra tipo Titanic você não imagina que é que é computação gráfica o Ordo Bar que parece de verdade né então é meio essa a intenção mas agora é tudo digital tudo digital mas nesse no caso do Buda Boy eu acho que a junção dessas ferramentas todas são só ferramentas o importante é o que você tá querendo dizer né é é tudo à mão se é perfeito se é imperfeito eu acho que é todo momento quando aparece essa coisa a própria técnica do pincel e a coisa do descontrole mesmo você é meio budista né meio da do seu ponto de vista filosófico você não tem controle eu não queira ter controle só porque você não tem você escolhe justamente essa ferramenta que não é não prima pela precisão né que tem uma da própria coisa ali pra fazer uma obra desse tamanho né esse aqui ó é um dos primeiros desenhos né então você tem uma textura muito forte sabe e é descontrolado mesmo e era um papel com uma grosso assim né então é pra fazer uma textura mas se você pega o desenho do começo pro final você vê que mudou bastante assim o jeito do desenho tipo esse aqui ó é só uma textura a cidade destruída né sim esse aqui é a primeira edição do Buda Boy que é só um capi então vai vai mudando até a sensação que você tem da técnica muda né isso é que é bacana né abre uma construção Alê queria que você falasse um pouco da sua você falou que a partir de 2014 você começa a se autopublicar né tem o prédio né que são as HQs putas o prédio TV Sonho é o prédio é esse então assim era um comecinho essa história é a base da que eu tô fazendo agora fala dessa história então é porque eu porque assim eu senti com essa que eu podia desenvolver mais e mais ao fundo em algumas coisas e depois do Buda Boy o pessoal tá falando e a continuação tipo que eu passei algumas poucas e boas depois do período do Buda Boy né que eu tenho até vontade de colocar mas eu tava cheio de fazer uma coisa só autobiográfica só falar de mim né e aí eu lembrei essa história que eu tinha feito é tipo agora nos últimos dois anos e eu quis quero desenvolver mais com outros personagens outra trama então é e com mais elementos de terror de terror mais psicológico assim que eu gosto de terror de filme de terror e eu gosto de monstro sabe criatura eu acho legal acho da hora e eu queria fazer mais uma coisa nesse sentido então tem um tipo de desenho que tem até aqui que é mais mais fino os traços sabe ó umas piras assim sabe estética mais é então eu gosto de desenhar assim e aí eu tô fazendo então tu tá página 70 agora eu quero que fique pronto até o final de setembro até ficar mais definido que até o final do ano ter umas seis e tantas páginas então essa nova história é uma história de terror tem elementos de terror tem elementos de terror adianta um pouco da narrativa não precisa dar todo o ouro não é assim é que eu não curto muito contar a história antes de aparecer é só dá uma pista assim mas é um cara que ele assina um contrato com uma empresa e ele tem que realizar um trabalho que é não é nada agradável e e ele acaba tipo tendo a mente dele invadida e e ele fica numa batalha mental pra conseguir se libertar tanto dos ataques que ele tá tendo quanto do contrato que ele assinou então assim tipo a base é meio que essa sabe então é tem elementos de Felipe Kedic aí né é porque o Felipe Kedic tem uma narrativa meio o eu contra todo mundo todo mundo né vida no mundo que tá indo degringolando né essa história que eu tô fazendo é um pouco mais esperançosa nesse sentido tipo ainda dá pra fazer coisa e e também de fortalecer a mente pra pra chegar em outro lugar assim como fazer claro que não é o manual e não é eu não gosto de cagar regra mas mas que seja um terror um pouco mais positivo porque de coisa negativa a gente já tá tipo pra que né só abrir o jornal tem alguns desenhos aqui que a gente selecionou que esses já estão no seu no seu instagram mesmo divulgação que eu já vou mostrar também e aí eu queria que você falasse um pouco desse trabalho que você tá fazendo eu acho que esses aqui são as ilustrações que você tá fazendo pra coletânea do Lovecraft vou mostrar aqui me fala me fala se é isso mesmo se não for você me fala o que que é tá tá enxergando é esse é o gibi novo esse já é o gibi novo opa rapaz mas o gibi novo não é colorido eu só coloco esses fundos pra 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 tá no instagram esse também é o gibi novo é tudo o gibi novo rapaz tá muito bacana essa é uma animação que eu tô fazendo também que animação é essa fala pra gente é um astronauta que ele chega no no mundo e ele tira o capacete e ele começa a virar uma criatura bizarra tipo é mais de sensação esse também é da última história eu ainda tô indeciso se eu uso essa imagem ou não porque essa história nova você vê essa caveira o índio amarelo por exemplo eles têm linguagens mais ou menos diferentes sabe então eu ainda tô meio que pesquisando a a forma final mas acho que vai ficar mais como esse esse bicho aí aí vou mostrar aqui já na sua página mesmo é essa essa é a página essa página tá foda tá foda interessante interessante essa essa divisão aqui meio fractal meio maluca assim né é então porque você tá entrando na mente do cara pouco ortodoxo é ele tem essas visões né tem áudio não esse é o making of de dar capa pra pra aquela editora script sim que eles pediram que eles pediram pra adaptar uma capa do do ninguém do Jeff Lemire e com o personagem deles que é tipo reptil né e dá pra ver como é que é mas assim tanto mesmo sendo digital eu quero que pareça pincel sabe legal é difícil conseguir isso é mas o legal do digital não tem o mesmo que é o toque do pincel a textura quer dizer a sensação mecânica e tátil aí de quando você tá fazendo é diferente é mas é super sensível o tablet né a vantagem de longe disparado é que é muito mais simples de corrigir e usar e você pode usar tinta branca com muita facilidade você pinta na longe preta e faz uma linha branca e isso é maravilhoso e era muito difícil de fazer com tinta assim era era muito difícil Alê chegaram algumas perguntas pra você aqui que eu vou é você comente uma da Vicky Composer é muito legal quem são suas referências nossa que é essa Vicky Composer que são suas referências principais aí Alê que você pode falar que te conheceu nesses trabalhos algumas vezes ó referência assim eu tenho os meus favoritos né assim de influência agora eu gosto da Power Paola essa aqui tá pra ver peraí que eu vou eu vou tirar eu vou sair aqui e você vai mostrar tá opa pode falar pode mostrar eu gosto da Power Paola acho ela muito legal acho que ela é do Equador ela tem um tipo de desenho bem bacana e histórias mais pessoais assim mas eu gosto particularmente do jeito que ela detalha as coisas sabe ó isso foi bonito eu aqui voz de Deus posso fazer uma intervenção nesse momento e contar que a Power Paola já foi residente do Instituto Yudayust olha aí já foi nossa residente na época da da revista Baiacu o número 1 da Baiacu foi feito inteiro em residência no Instituto Yudayust então todos ficaram lá um tempão e dali saiu a revista inteira é isso vale a pena quem não conhece a Baiacu e a Power Paola e todos os outros da revista conheçam porque é realmente demais vou agora voltar para o meu backstage silencioso ó voz de Deus excelente participação voz de Deus volta sempre eu gosto eu gosto de 42 vizinha nossa aqui na Santa Cecília é foda eu gosto de mangá qualquer coisa de mangá eu gosto One Piece eu gosto dos piratas acho muito legal Akira Akira felizmente está saindo agora de novo saiu agora de novo as 6 edições é para comprar ler mesmo que você não gostar muito porque mudou a época quando saiu era devastador agora não sei se a galera nova está pegando o impacto do que foi quando eu li teve um amigo meu que me impressou que ele tinha uma coleção absurda de HQs depois virou um monje budista e desapegou de tudo queria matar o cara como assim você vai fazer eu guardei o Akira porque o Akira não dá tem a eu gosto da Unilust ela é alemã então então é hoje o último dia hoje é o último dia do resto da sua vida é uma história autobiográfica de um tempo que ela passou na Itália com uma amiga e tem umas sacanais que rola ela era punk mas punk de verdade sabe que realmente passa dificuldade realmente quer mudar o sistema capitalista etc e tal muito legal o Unilust recomendava também e brasileiro eu gosto da Maiara e a Nabele o Pablo Casado e o Tális Rodrigues eles são foda eles vão ser publicados na editora Conrad de forma digital mas quem pegar a cópia impressa pega porque é foda eu acho ele super legal agora viajandão e oi desculpa pode falar mas hoje eu vou soltar uma pergunta que é minha e tem mais duas perguntas aqui das espectadoras como é o seguinte já que você mostrou várias obras de quadrinistas contemporâneas como é que você enxerga esse mercado dos quadrinhos agora nesse momento que é difícil econômica pandemia quarentena se tem menos grana enfim as editoras também tem menos grana como é que está esse cenário no momento qual que é a sua avaliação no momento está muito louco porque assim o ano começou a gente teve esse aproveito da Comical Experience CCXP que é super legal e ao longo do ano tem vários participei e ao longo do ano tem vários eventos tem feira tem evento tipo em média uma vez por mês esses eventos são muito legais de conversar com as pessoas conhecer e ver o público e esse ano não está tendo evento então isso para a pessoa independente que não tem editora é complicado você não tem como mostrar o trabalho e você tem que depender da mídia digital que é questão de segundos então o cara vê o desenho um segundo gostou um segundo gostou sabe meio no Tinder né tipo curtir ou não curtir vem pra cá vem pra cá então é mudou o esquema assim em termos de economia nem vou entrar muito no assunto que acho que todo mundo meio que percebe o que acontece mas temos editoras muito legais publicando materiais com uma qualidade fodida assim tipo Pipoca e Nanquim Comic Zone a Veneta eles tem edições realmente muito bonitas padrão mundial assim e eles conseguem publicar e lançava o negócio vendido pela Amazon pré-venda e vinculados a canais do YouTube e Instagram né então o Pipoca e Nanquim se deu muito bem porque eles já tinham um trabalho no YouTube de anos com vídeos com resenhas e vira referência né então os quadrinistas estão tendo que se mexer e ver outras formas se adaptar então eu eu vou abrir canal no YouTube ensino a desenhar pra falar de quadrinho também sensacional a gente divulga aqui com certeza eu abri um Instagram novo que chama Jogo Gibi que eu tô falando de jogo de videogame e Gibi então é um post de jogo e um post sobre um quadrinho uma resenha uma espero que seja com um nível de texto legalzinho assim pra pra mostrar que elas são áreas que se relacionam tanto o jogo quanto o quadrinho estão ligadas com narrativas né então eu tô colocando aqui no desculpa tô colocando aqui o link no Instagram do Alexandre aqui na caixa de diálogo com a gente tá bom quando eu tô olhando pro lado é que eu tô olhando pro Instagram Alê pode continuar aí depois tem mais duas perguntas aí o pessoal chegou é que o quadrinista hoje só fazer quadrinho não tá bastando então você tem que fazer um monte de outras coisas e dá uma sensação no Brasil de infelizmente é muito amador é difícil pro artista que faz quadrinho virar profissional mesmo sabe tipo no Japão Japão é outro padrão tá mas você tem equipes você tem uma uma situação mestre-discípulo então você entra na equipe de um cara famoso você faz carreira faz faz parte da equipe dele fazendo cenário fazendo sombra você aprende a fazer a narrativa tipo as relações próprias então tem documentários no YouTube com a rotina desses estúdios é outro nível assim a pessoa pode viver uma vida de acordou tem um trabalho volta faz as coisas dela tipo é um trabalho no Brasil é um negócio tipo é como toda forma de arte sabe tipo o cara que faz poesia dançarino o cara que toca um violão é todos passam pela mesma barreira de fazer a arte no Brasil então uma desvalorização e uma uma precariação uma situação precária do trabalho do artista no Brasil mas ao mesmo tempo você tem artistas em todas as áreas fazendo coisas fodidas que não tem em nenhum lugar do mundo sabe eu acho que o Brasil tem que ver o próprio valor e reconhecer que ok passamos as dificuldades passamos vamos fazer produtos brasileiros com o nosso contexto assim eu sei que eu fiquei um tempo na Inglaterra tudo mais mas eu sempre fui brasileiro sabe então eu acho que não faz sentido eu admiro os artistas que trabalham na Marvel DC e se esforçam para entrar nesse campo mas eu acho que o Brasil tem que fortalecer tipo a gente está aqui é isso que a gente está passando e que venha editor aqui e traduz o negócio do português do Brasil pro francês do que seja sabe não que a gente fique fazendo o oposto assim às vezes é muito recurso muita grana gasto para trazer um artista sei lá de qual país para cá que podia estar um artista nacional que está lutando tanto quanto o outro e às vezes se ele tiver um pouquinho de incentivo ele consegue fazer um negócio padrão mundial um prazer o seu trabalho os trabalhos publicados pela Veneta que eu conheço bastante coisa trabalhos de nível Brasil como arte é é fudido música brasileira o nível de técnica dos instrumentistas de técnica de voz sabe todas as artes né todas as artes pessoas que estuda estuda muito sabe então acho que esse estudo tem que ser mesmo valorizado sabe valorizado não assim da hora valorizar tipo pô dá uma grana pro cara fazer o cara se desenvolver sabe divulgar falar sobre é o meu sonho assim não é todo mundo quer ser bem sucedido mas eu quero que todo mundo seja bem sucedido sabe tipo vou pegar esse seu gancho desculpa te interromper é que tem várias perguntas pipocando aqui vou fazer mesmo pergunta a resposta mas é eu vou fazer uma minha antes tá eu queria saber tem perspectiva de eventos online desse da área de ht do setor aí de ht pra esse ano ainda ou início próximo fala aí o que você tá sabendo tá tendo eventos mas a gente ainda tá se acostumando a participar então tem o da Butantan de Bicom fez um parece que a CCXP a FIC virou FIC em Casa que é o festival de quadrinhos internacional de quadrinhos de Minas chamou de FIC em Casa achei bem bonitinho ficou bem legal ficou bem legal online online é legal pra ter palestra pra ter uma troca assim mas acho que a gente ainda tá se acostumando a isso acho que o Covid pegou realmente de surpresa mano e foram e não é uma surpresa é uma surpresa que você fica três, quatro meses baqueado até você reformular a sua forma de agir e estratégia porque é o mercado envolve grana envolve sobrevivência né até você conseguir bolar outras formas de fazer porque tá todo mundo tentando formas novas então é são passos que a gente ainda tá se acostumando né vale vamos às perguntas e respostas aí do público aqui tá com conta conta V ou conta contado conta contado conta contado isso então você conhece opa não sabia que também fazia animação é um curta ou uma série essa é a animação que você tá fazendo é a animação eu tô fazendo tipo um clipe coisa de psicologia tipo autoajuda mais ou menos e eu meio que aprendi um pouco a fazer animação fiz três animações pra eles até agora e aí eu tive a vontade de fazer uma animação mas há uns desenhos que eu tenho de monstro desculpa é que eu gosto de fazer monstro eu gosto e aí eu chamei um músico que eu chamo Muev Etimo que é um cara que faz música performática assim ambiente mas é bem bem nervoso é bem nervoso mesmo assim tipo os ruídos assim ele é foda e ele é um puta já tem a mostra disso no Instagram? ainda não tem uns flashes uns segundos assim eu compilei tudo deu menos de um minuto aqui a animação é muito trabalhoso e é pra esse clipe então teria pra essa música então seria um clipe de um minuto mais ou menos bacana você vai soltar isso aí quando? vou soltar porque assim eu tenho uma deadline pra terminar o quadrinho em setembro né então que é o deadline que eu me coloquei e curta então curto pro final do ano assim bacana a gente tá em agosto já né tá quase ali né tá quase lá pergunta da Vicky que software você usa pra animação software eu uso eu sou eu sou ativista do software livre né do Linux né então eu só uso software aberto várias questões não vou entrar muito eu começo a entrar numa parte muito técnica aí mas qual é o nome do software que você usa pra animação aí então eu uso o OpenTools que foi usado pelo estúdio Glebe que é o da da Viaja de Chihiro precisa do Mononoke eu não sei como eles fizeram as animações nesse software porque é difícil de usar puta que pariu assim mas tô me acostumando e tem um que eu uso mais chama Krita com K K-R-I-T-A o Krita é um software incrível você faz animação faz desenho eu tô fazendo tudo no Krita agora ele é leve você baixa é de graça e eu tenho acompanhado esse software faz uns 5, 6 anos e as últimas atualizações de um ano pra cá o negócio ficou muito bom usa Krita as pessoas usem legal pergunta do Caio César como a gente pode comprar o seu trabalho e os seus trabalhos e ajudar a divulgar material de artistas independentes é pelo Instagram então os meus negócios você acha pelo Instagram é só pegar meu nome eu sei que é um código secreto meu sobrenome mas pronunciação que eu coloquei até no Instagram como pronuncia potei de novo aí pro pessoal ver é até lá pronuncia certinha e é só mandar uma mensagem eu mando pro correio quando eu tenho um montante de pedidos eu vou pro correio pra postar tudo uma vez pra não ficar indo direto pro correio porque eu tenho medo falar a verdade e posso precaver e tá é tá venda lá pra ajudar outros artistas é Instagram é entrar é entrar é entrar no Instagram porque eu percebi em mim mesmo eu entro no Instagram eu passo mas eu não curto eu não me dou o trabalho de dar fazer assim pra curtir aí eu falo que nada curtir sabe então é só passar e curtir o pessoal fica mais feliz sabe pô eu fiz um negócio mas a gente gostou assim parece babaca parece é um pouco é mas é o que temos sabe assim o jeito de apoiar a pessoa é assim é perguntar como eu posso comprar essa pergunta já ajudou bastante divulgar também divulgar compartilhar o trabalho compartilhar tem muita gente que compra meu quadrinho por exemplo e tira foto com o quadrinho assim ó comprei assim eu quando eu eu gosto muito de trocar quadrinhos com outros artistas eu eu gosto de tirar o potinho esse cara é legal assim é uma forma boa ideia fazer isso assim que terminar a live então ah então mas é e também eu tenho o meu aqui também mas no instagram e no youtube e tem mais no instagram tem muitos canais os canais então tem o páginas amarelas hqs tem o alan books afro nerd é uma galera muito legal e que eles fazem divulgação assim de boa sabe você entra em contato com eles envia os quadrinhos eles fazem uma resenha se não gostar eles não falam nada então melhor ainda porque pior é se o cara falar pô esse quadrinho é uma merda entendeu não os caras se não gostar você fica quieto sabe então rola essa essa rede assim de apoio tem uma tem uma colocação aqui não é bem uma pergunta mas é um elogio uma colocação aqui da conta contábil que demais total legal da animação e do quadrinho é que são duas narrativas a história é mega rica obrigado já está apoiando aqui o trabalho que legal obrigado assim é outro universo animação é assim eu estou impressionado como se aprende com animação que você tem que ver o mesmo desenho direto por muito tempo e para fazer ele sabe é muito difícil então o quadrinho o quadrinho você é mais rápido você fica tanto tempo pirando na animação que vai fazer o quadrinho para esse desenho ser mais rápido então ajuda gente aí a voz de Deus está me mandando uma mensagem para dizer aqui olha uma forma de apoiar os independentes é se inscrever no YouTube na curadoria aqui embaixo se inscrever no nosso canal fazer aqui embaixo se inscrevam no canal da curadoria para acompanhar não só o culturalista que é o nosso programa de entrevista ao vivo todas as quintas-feiras às oito horas da noite exceto hoje que é excepcional excepcionalmente nessa sexta-feira que tivemos problemas técnicos mas também é um entrevistado excepcional tem uma outra pergunta aqui dos 00HBS00 que artistas fora dos quadrinhos você admira e te influenciaram que artistas fora dos quadrinhos você admira e te influenciaram fora do quadrinho então eu gosto do do pintor acho que é austríaco eu não sei que se chama Kiefer esse aqui deixa eu só mostrar aqui eu estou tentando mostrar porque tem aqui ó aqui é aquele lá naquela exposição que a gente foi ver em 96 se não me engano não foi? antes é um Kiefer eu acho esse cara foda são tipo paisagens você vê o que você quiser nas paisagens sensacional sensacional filme eu gosto é que eu gosto de de mangá mesmo é quadrinho japonês e música te influenciou pra caramba também música varia porque música assim eu ouço música quando eu estou desenhando então ela tem duas coisas não pode me irritar e tem que dar uma certa batida sabe porque se ficar uma coisa muito melancólica aí eu eu enfosso também então tem uma artista que eu gosto muito chama Fever Ray ela ela é da Islândia sei lá de onde ela esqueci ela tem dois discos da Fever Ray ela tem tanta uma coisa gráfica que as capas são maravilhosos os discos os clipes são maravilhosos a voz dela é esquisita o nosso ambiente com as batidas eletrônicas é esquisito sabe aquela série Vikings ela é a abertura do Vikings é dela nossa sensacional ela é foda ela é foda ela ela assim com o gutural assim não mas ela tem uma voz mais a voz feminina é a dela e o gutural tá por trás é ela é foda e eu e música velho né tipo os rockão velhos eu não tenho tanta paciência pra rock e meio tentar ir em casa lendo Batman e médio ouvindo só Ramonis e foda eu tenho ouvido muito o Type 1 negative voltando aos 90 ali acho foda às vezes rola isso mas é porque dá um ambiente sabe então é música que ajuda você entrar no uma zona lá é aqueles rockão stoner né que tem as acordes de maior compresa assim tipo tem uma entrevistada nossa aí no setembro que adora esse ritmo é eu gosto de stoner e de outras formas de arte assim filme teatro poderia ir mais é o remorso que eu tenho de mim tanto tem o eu gosto muito do núcleo Bartolomeu as peças que eu fui ver sensacional achei eles foda é a coisa do hip hop da questão racial do posicionamento deles achei eles foda são são brothers assim tipo é o gênio eu gosto bastante deles assim e isso estimula porque você vê pô os caras estão fazendo sabe legal ver isso assim é um grupo que está sempre querendo fazer Alê estamos chegando aos nossos finalmentes as suas considerações finais que mensagem você deixa para o público para os jovens artistas para os velhos artistas para o mundo para a sociedade para os seus ancestrais para os seus descendentes ai meu Deus isso é muito profundo sem pressão sem pressão vamos voltar sem pressão deixa assim deixa uma palavra aí deixa uma fala vai definir a humanidade a partir de agora deixa só um paz e amor para a gente acho que não importa o que você faça não desistir mesmo que não dê resultados no momento que você está fazendo é continuar fazendo então tem muito artista iniciante que eu sigo no Instagram por exemplo tem tipo 30 pessoas seguindo acho acho bonitinho sabe tipo é é apoiar mesmo você dá um joinha só ir lá curtir e seguir só ir lá e curtir e não desistir não importa o que você faça sabe tipo porra tem o o discurso do New Game faça arte que ele fala seu gato está morrendo faça arte seu teto está caindo faça arte você perdeu o braço está com hemorroida você faz arte você faz você faz hoje em dia a arte está geral é a arte de viver assim sabe então assim na medida do possível o que não existe e continuam fazendo não sabe e uma hora tudo passa né pelo menos o budismo me ensinou que as coisas são impermanentes sabe então quando a gente machuca o braço a perna dói parece que vai dourar pra sempre e você nunca vai curar mas passa a dor passa né então no momento que a gente está tipo passa sabe por mais dolorido que seja e a gente continua tipo e a terra está aqui há bilhões de anos a gente é poeirinha né de estrela então assim que a gente deixa deixa o rastrinho de estrela na nossa vida sabe e isso aí olha o budaboy aí né compartilhando a sabedoria de vida com a gente Ale uma galera que apoiou não colocou só perguntas mas na caixa de mensagens aqui na caixa de diálogo pessoal apoiando falando que curtiu o seu trabalho gostou de saber dos novos trabalhos né e também aqui nós eu e né a curadoria a voz de Deus acredito também aqui todos desejamos aí sucesso pra você que você volte aqui também com os lançamentos quando estiver lançando coisa que você volte pra contar pra gente tá bom te agradeço obrigado pelo seu tempo e pelas palavras sucesso também pro canal essas lives são maravilhosas assistir as outras são muito legal é é um trabalho tipo vamos vamos fazendo a gente tá se adaptando e crescendo então é isso tamo junto tamo junto vamos junto que uma hora dá então é é isso sabe assim a gente podia estar fazendo nada agora mas estamos aqui é legal batendo um pato gostoso tomando um cafezinho tomando um cafezinho agora peguei um copo pegou um copo tava tomando uma vodka aí agora gente agradeço a todas todos e todes pela presença pela audiência novamente aqui no nosso canal inscrevam-se no curadoria rilste e acompanha as nossas próximas entrevistas semana que vem teremos mais uma entrevista sensacional com a Elisandra Souza Andiba ela tá lançando o livro Filhas do Fogo né e outros livros também coletâneas vai ser uma escritora extraordinária vai ser um bate-papo bem interessante muito obrigado aí pela audiência por nos acompanhar até a próxima quinta às oito horas sempre nesse canal beijo a todos e todas e todes valeu Ale brigadão abraço tchau um beijo na Vick obrigado fica aí ainda que a gente vai bater um papo ainda no ar obrigado a Vick obrigado a Vick também que ela fez o set-up foi o técnico foi o técnico gente obrigado e até a próxima tchau obrigado corta a voz de Deus